Vamos de previsão do tempo. De ontem pra hoje o tempo ficou esquisito, ficou nublado, choveu. Será que continua assim? Quem pode responder isso pra gente é a nossa querida Kelly Martins. Olá, Rude. Bom dia pra você. Bom dia a todos. É, o mês de novembro se despede com o céu nublado e carrancudo, viu? Nesta terça-feira aqui em Três Lagoas. O dia amanheceu com uma garoa, choveu na madrugada e tem previsão de pancada de chuva no período da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas sobre chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. Aqui pra região leste a previsão é de chuva fraca e moderada. Hoje a temperatura não deve ultrapassar 31 graus em Três Lagoas. A umidade relativa do ar gira em torno de 78%. E vamos conferir então como que fica o tempo para quarta-feira, primeiro de dezembro, primeiro dia do mês, do último mês do ano. Olha só, Três Lagoas, 18 graus de mínima pra amanhã e 34 graus de máxima. O município de Paranaíba, 20 graus de mínima e 33 a máxima. Aparecido Tabuado, a máxima de 31 graus e o município de Inocência, 32 graus. E já o município de Água Clara promete ser a cidade mais quente aí da região leste do estado com uma máxima de 35 graus. Olha, não há previsão de chuva pra amanhã pra região leste de Mato Grosso do Sul. Mas agora vamos acompanhar como é que está lá fora. Olha só, quem nos acompanha pela TVCHD e também pela rede social vai conferir imagens aí da Rua Generoso Siqueira, no centro de Três Lagoas. O céu continua totalmente nublado, fechado. Nesta terça-feira, o sol não deve abrir no período da tarde, continua um pouco de mormaço. A temperatura pode chegar até 31 graus. Nesse momento, 24 graus aqui em Três Lagoas. Olha só, vamos para um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo. Mas já já voltamos com o TVC Agora. Olha só, vamos lá.